Oi gente, tudo bem? Estamos aqui na frente, na fachada da Santo Inácio para fazer um quadro um pouco diferente hoje, uma proposta nova que a gente trouxe. Muitos de vocês perguntam nos nossos vídeos, nas nossas lives, qual é a carteira de habilitação necessária para dirigir os motorhomes da Santo Inácio. Como a gente sempre informa, as carteiras de habilitação são carteira B para os modelos Mercedes e carteira C para os modelos Iveco. Ou seja, quem tem carteira B de veículo de passeio comum, pode dirigir um motorhome como esse aqui, que é o 6.9 SI montado no chassi Mercedes-Benz Sprinter 416 furgão teto alto. Mas aí surgem outros questionamentos também, por exemplo, ah, mas é um motorhome de certa forma de um tamanho um pouco maior, mesmo tendo carteira B, será que eu vou conseguir me adaptar dirigindo esse motorhome com a carteira de veículo de passeio, sendo que eu nunca dirigi nenhuma van, nada de tamanho maior? Pois então a produção do Santo Inácio ao vivo resolveu incumbir quem este apresentador de fazer isso. Eu tenho carteira B e também não tenho muita experiência dirigindo o motorhome, eu dirigi o 6.9 pouquíssimas vezes em trajetos curtos, mas hoje eu vou para a estrada junto com vocês para falar a real do que tem de características desse motorhome da Santo Inácio. Para você que também tem carteira B, não tem experiência com esse tipo de direção e quer saber um pouco mais sobre essas características, a gente vai descobrir junto no vídeo de hoje. Vamos embora? Vamos lá! Muito bem, gente, já estamos aqui a bordo do 6.9 SE, a gente vai fazer essa viagem juntos aí, junto com vocês, para a gente testar um chassi Mercedes-Benz Sprinter 416, furgão, teto alto. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho experiência com carro de passeio, mas é uma das primeiras vezes que eu estou pegando a estrada de fato com o 6.9 SE, e é isso que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Eu queria mostrar para vocês como é que funciona a questão da ignição. Você deixa a chave aqui nesse compartimento do chassi e é só apertar este botão de ignição aqui e o carro já liga, o chassi já liga automaticamente. Vamos embora então? Vamos lá! A embreagem é um pouquinho mais firme e a gente já consegue sair dirigindo. As primeiras impressões que eu tenho muito é com relação à questão do tamanho, né? Você começa a sentir um pouco a diferença do tamanho do motorhome com relação ao carro de passeio. Mas de toda forma, a impressão aqui da parte de painel, ela é muito realmente natural, assim, parece um carro pequeno. A direção elétrica é de fato um dos diferenciais desse modelo aqui, porque a gente percebe que ela é muito macia, ela é mais macia que a direção hidráulica, por exemplo. Então tem essa facilidade também. Aquela impressão do início de que o carro era maior, que ele é maior, ela já vai se esvaindo um pouco quando você vai conectando as marchas e passando e já consegue sentir um pouco mais essa naturalidade de dirigir, assim, né? É claro que na curva, aí sim a gente vai ter que dar uma diminuída por conta justamente disso que eu falei pra vocês, da parte de o motorhome ser um pouco maior que qualquer outro veículo de passeio. 6,90 metros, né? A gente vai contornando aqui na manha, essa curvinha, pra poder continuar. Mas vejam, com relação à questão das marchas, tô aqui em terceira marcha, diminui bastante, quase parei pra virar a curva e ele tranquilamente tá segurando. Reduzindo aqui pra segunda marcha, pra passar o quebra-mola. Bem leve também. A gente tá aqui num bairro próximo, né, da Santo Inácio, que ainda tem características bem de interior, olha só que legal. E é muito bacana tá com a casa sobre rodas junto aqui, né, a gente poder aproveitar dessa maneira a viagem. E eu vou repetir pra vocês, acho que é importante pontuar. A sensação mesmo, depois de alguns quilômetros rodados, é realmente que você tá dirigindo um carro comum. Você consegue ter essa segurança mesmo, de mesmo estando com a carteira B, você ter essa facilidade. Eu tô indo bem devagar, bem na manha aqui, pra gente conseguir mostrar essa experiência com segurança, com tranquilidade pra vocês. Mas a troca de marcha é super fluida. Como eu falei, ela aguenta bem, realmente, subindo, a gente subindo ladeira em terceira marcha aqui, bem devagar. E o chassi aguenta com muita facilidade. Outra coisa interessante também é a câmera de ré. A gente consegue ver bem como é que tá a estrada pra trás, com muita tranquilidade, assim. Ela tem uma definição super boa, principalmente pra questão de estacionar, né, e também virar pra gente poder fazer a volta e retornar, por exemplo. Então a gente tem esse benefício também. A gente tem esse benefício também. Outra coisa importante da gente destacar é que a gente tem todos esses comuns. aqui, direto no volante, né. Então você tem aí pra atender telefone, pra aumentar o volume do rádio, enfim. Tudo com alto-falante, com muita segurança, pra você não precisar se distrair da estrada. Realmente ficar bastante atento e continuar contemplando a sua viagem na casa sobre rodas. E o mais legal do motorhome é isso, é essa coisa de contemplar a estrada, como a gente tá fazendo. E aqui atrás, ó, a casa tá aqui nas nossas costas. Então é só parar onde você realmente quer e aproveitar o melhor da vida. E aqui atrás, ó, a casa tá aqui nas nossas costas. E aí 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 tudo é fruto desse projeto de engenharia que a gente sempre fala pra vocês, da questão de ele ter o centro de gravidade, de ele ter também o quebra-ondas dos tanques de água potável servida em tanque de detritos, então é muito legal ver isso na prática realmente acontecendo. Momentos tensos agora, vamos manobrar para voltar, vou contar muito com o auxílio da câmera de ré aqui, que é super importante, mas vamos devagarinho que vai dar tudo certo, vamos lá. Olha só a facilidade dessa direção elétrica gente, é muito tranquilo mesmo, você tem muita facilidade, aqui a ré se utiliza dessa forma, a câmera de ré aqui mostrando super bem qual é que é o direcionamento, agora indo um pouco pra frente de novo aqui, não entrei muito certo na nossa querida entrada aqui, falta um pouco de experiência, mas pode dar tudo certo. Olha só, eu estou muito impressionado com a facilidade dessa direção elétrica gente, claramente é bem legal, vamos lá, aí ó, acontece também né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente vai mostrar agora, a gente vai pegar uma rótula para retornar no caminho que a gente estava vindo, então tem que abrir um pouco mais, a produção está me ajudando nesse aspecto também, abrir um pouquinho mais, em função do carro ser mais comprido né, e aí você tem essa tranquilidade também. Eu vou puxar a primeira aqui de novo, para a gente ter mais tranquilidade ó, virei um pouco mais pra cá. E rolo! É isso minha gente, que bom estar aqui com vocês e ter passado por essa experiência. Para finalizar o nosso vídeo, vou compartilhar então como é que foi, eu acho que é legal trazer para vocês essa experiência pessoal também. Para muitos de vocês que nos relatam aqui, que tem algum receio de dirigir o motorhome carteira B, posso dizer para vocês que é muito tranquilo. Claro que você tem um estranhamento no primeiro momento pelo tamanho do carro, pela questão do carro onde vai ter que fazer algumas curvas um pouco mais abertas, mas logo depois de cinco minutos dirigindo, você já consegue se habituar de uma maneira muito tranquila ao motorhome sem final. Isso por todas as vidas que você tem aí do chassi Mercedes, com a câmera de ré, também a dirigibilidade da direção elétrica ali é muito boa, realmente tem uma tranquilidade, o câmbio também muito tranquilo de operar e acho que é muito válido trazer para vocês que essa experiência de levar a casa junto e poder descobrir o mundo é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui embaixo nos comentários outras sugestões para próximos vídeos e a gente continua se vendo por aqui no seu dinossauro ao vivo. Até a próxima!